Ouça agora, mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da Palavra do Senhor. Nunca pare de lutar. Meu nome é Priscila Guigobi. Meu deserto começou em 2011, um ano após o nascimento de nossa filha. Meu marido foi embora de casa e depois de dois anos ele voltou. Passamos a viver juntos novamente, mas eu sem sabedoria alguma, coloquei novamente minha família nas mãos do inimigo. Sempre muito mandona, briguenta, apegada a meus pais, via pouco a pouco meu casamento desmoronar. Minha filha já tinha seis anos e já entendia que os pais não se entendiam e tínhamos um lar de guerras. Quando foi no dia 12 de junho de 2016, dia dos namorados, Ele me chama para avisar que estava indo embora. Eu já sabia que caminhávamos para isso, mas mesmo assim não foi nada fácil. Tentei com algumas palavras fazê-lo pensar, mas já era tarde. Ele já tinha até local para morar. Passamos ainda três dias sob o mesmo teto, mas nem nos olhávamos. Conversar então era raridade. No dia em que ele marcou de ir embora, pediu que eu e a nossa filha não estivéssemos em casa. Bem, ela foi para a escola e eu para o consultório de uma conhecida psicóloga, até dar o horário que ele supostamente já teria ido. Quando cheguei no meu prédio, ele ainda estava no carro, mas com o porta-mala já carregado. Subi pelo outro elevador para que ele não me visse. E quando entrei em casa, vi os armários vazios. Foi como se minha ficha tivesse caído. Naquela mesma noite, fui procurar na internet algo sobre restauração de casamento. Vale lembrar que no primeiro deserto, eu fui buscar ajuda em um determinado pastor, que me assediou e isso me deixou alguns traumas. Mas encontrei o site do pastor Henrique Lingo. Liguei umas 30 vezes até que ele me atendesse. Ele me disse assim, Você me venceu pela insistência, porque já tinha passado do horário que ele atendia os telefones. Após eu contar tudo, ele me disse que meu casamento seria restaurado, embora eu já soubesse disso, porque eu já conhecia a palavra e sabia que Deus faria, mas sozinha eu não conseguiria novamente passar por isso. Mas foi somente no dia 1 de julho de 2018, que comecei a ser acompanhada pelo pastor Henrique Lino. Foram dias muito difíceis, mas por orientação do pastor, autorizei que o meu marido a cada 15 dias viesse pegar nossa filha para sair. Ele não dormia com ela, pegava e devolvia no mesmo dia. No dia 15 de novembro de 2016, ele fez um vídeo e colocou no grupo da minha família que ele fazia parte. Me xingando, me expondo, morrou. Passei muito mal, mas o pastor Henrique falava para eu não ligar. Nós não tínhamos contato algum. Ele depositava na minha conta o valor da pensão, e quando vinha buscar a nossa filha, mandava um SMS para ela descer. E na volta, colocava ela no elevador, então não nos víamos. Passei um fim de ano triste, mas agarrada mais do que nunca a Deus. No dia 28 de março de 2017, ele me liga pedindo minha documentação para dar entrada no divórcio. Novamente orientada, não enviei documento algum. Eu continuava firme, indo aos cultos, umas três vezes por semana, e orando sempre. Orávamos eu e nossa filha juntas todas as noites. Pastor Henrique me disse que minha restauração demoraria um pouco. Já quase perto de completar o ano, no dia 6 de maio de 2017, eu orei clamando para Deus falar comigo diretamente, para que eu entendesse. Eis que abro a palavra em Romanos capítulo 16, do versículo 3 ao 20. Leiam e vocês entenderão. Foi um ano bem difícil, mas em todo o tempo o Senhor me sustentou. A essa altura, eu já caminhava sozinha, sem o pastor Henrique. Não conseguia manter o contato que precisava, e resolvi não ligar mais. Já estávamos em 2018, quando logo em janeiro, ele foi na casa de uma amiga nossa, que é a nossa madrinha de casamento, e disse a ela que estava indo à igreja, e que sabia que a família dele era nós, eu e a Alice. Eu quase desmaiei quando ela me contou, porque era mais fácil Deus restaurar, do que ele ia a uma igreja buscar a Deus. Então, ali eu via a mão de Deus começando a obra em minha vida. Já havia passado um ano e sete meses. Quando foi em fevereiro, aniversário de nossa filha, conversamos para fazer a festinha, e daquele dia em diante, não nos separamos mais. Ele foi aos poucos trazendo suas coisas, conversamos muito, e hoje, meu lar está restaurado e modificado. Aquele homem que saiu de casa não voltou. Voltou um outro, abençoado, que me elogia, diz que me ama, e que está planejando um outro filho comigo. Uma dica importante, no tempo de deserto, alimentem-se da palavra, divide-os com testemunhos, e não deixem que nada, nem ninguém faça sua cabeça. Tentaram muito me levar para a vida mundana, mas eu estava firme. Obrigada a todos que me ajudaram. São tantos que não vou mencionar para não esquecer alguém, que seria injusto, mas o Senhor preparou muita gente para estar comigo nessa caminhada. Glória a Deus! Não há casamento que não possa ser restaurado. Basta ter fé e buscar a Deus. Contem comigo se precisarem conversar. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas, ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente, com assistência às famílias, para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse Ministério tem obedecido ao chamado Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração. Amém.